Sim, exatamente. Eu estou aqui com o maestro André Matos. Muito obrigado pela informação. Eu sabia que ele tinha escutado música, mas não que tu era o maestro. Então, basicamente, hoje tem uma orquestrinha com um número menor, mas igualmente barulhenta, não é verdade? O maestro, mas optei pelo metal, né? Desde cedo as coisas correram paralelas. E hoje estamos aí, né? Depois de 20 anos de carreira, finalmente tocando Rock in Rio. Tá aí com a tua banda. Banda solo. E o Viper. Aqui com o Felipe do Viper, que já me entrevistou agora. Eu estou entrevistando ele, então tá rolando uma meta-jornalismo aqui acontecendo. E tu tá pronto pra entrar na segunda metade do show e quebrar tudo aí, relembrando tudo e botando coisa nova, será? Vamos quebrar tudo. Não, coisas só velhas. Coisas só clássicas, melhor que velhas. Mas é uma honra pra gente abrir essa noite que tem Iron Maiden, que é uma banda que sempre influenciou a gente. Uma honra mesmo. Galera, ó meu, é tu. É a tua hora. Jornada dupla. Olha o André Matos. Ele vai entrar agora com a sua André Matos Band. E começou, velho. Começou. Agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. Por que, velho? Só que em Rio ao vivo é só no Monte Show. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. E agora não tem mais salvação. Fiquem nas garras do metal. A CIDADE NO BRASIL I want to climb the stairs So you brought me what I should bear So You brought me what I made A day said, yeah, no way You shut my heart till you want everything Melted flesh and blade Old days and nights and day I'm black and new today Those man who dies Now she's the last, yeah One day promise Yeah, one day promise Yeah, one day promise Liberty! Boa tarde, palco sansé And if I tell you that I'm so free again You know I will return To be continued... To be continued... Chiquinha na nexia Honitude is leading To a final call We're li haia And they say We're li haia I'm your sorrow on me And if I tell you that Our hearts are free again So many stars have born It's an everyday Back forever I remember the first time The dream took me over I believed in demons I believed in saints Now we see what we became The dream is forever Since we know the path We want this match Again I will rise From the sea And I will trade If forever and man And if I tell you that I'm going to be there You know I will return So many stars have born In the day every day You know I will return Back forevermore And if I tell you that I'm going to be there I will return To the sea To the sea And if I tell you that I'm going to be there And if I tell you that I'm going to be there The dream is forever The dream is forever We must be there To the sea I will rise To the sea And if I tell you that I'm going to be there I will take you forever and man And if I tell you that I'm going to be there And if I tell you that I'm going to be there You know I will return So many stars have born And if I tell you that I'm going to be there You know I will return Back forevermore Back forevermore Back forevermore Back forevermore E aí E aí Ai, 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 ai! Eu me lembro. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que? O que é isso? O que é? 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 O que é?